Em todo o tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Por Cristo que fala de vida e amor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será seu fiel convidou, tomará conta de ti. Tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Pois tem cuidado, Deus, de ti.